Leve os três lobos, os três pintinhos vistos abaixo do lobo para o outro lado do rio. Mas tem as condições aqui. Não mais que dois animais podem subir na jangada ao mesmo tempo. Deve haver pelo menos um animal na jangada para que ela se movimente. Ela não vai mexer sozinho. E se ficar mais lobos do que pintinhos em qualquer lado do rio, eles vão devorar os pintinhos e você deve ter que começar de novo. Você pode mexer quantos quiser, mas você pode resolver em 11 movimentos. Bom, isso aqui é clássico. O que eu gosto de fazer aqui é ficar tentando. Eu não gosto de ficar pensando muito, mas a ideia é que tem um cara que não pode ficar na maioria. Então leva esse cara lá para o outro lado, deixa ele lá e volta. Agora, leva um... Assim? Não, acho que não. Vamos levar assim. Errou! Ah, não pode nem ficar nenhum momento. Ah, tá, entendi. Então tá bom. Vamos levar o lobo de novo. Volta. Se eu levar um... Dois lobos? Não, aí vai ficar ruim, né? Pera aí. Calma, isso daqui eu gosto de ficar simplesmente fazendo. Eu não fico tentando fazer no menor número possível de combinações. Acho que eu já sei. Faz assim. Volta com o lobo. Errou! Ah, não. Calma. Calma. Assim. Não, não posso ir com ele aqui. Se eu levar dois, ele vai morrer aqui. Deixa eu ver. Eu lembro. Eu acho que eu ia ter que deixar um lobo lá. Porque se eu for com... Se eu levar os três lobos lá. Três lobos lá. Não. Porque eu vou voltar com um lobo. Aí... Ah, é. Pode ser, sim. Volto com um lobo. Aí agora sim. Eu posso levar dois. Volto com um lobo. E um desse aqui. Agora eu posso ir com um lobo. E um desse aqui. Volto com um lobo. Errou! É quase isso. Calma. É quase isso. Faz assim. Volto aqui com ele. Levo outro lobo. Volto. Agora eu posso levar dois de uma vez. Volto com um lobo. Errou! Eu fiz o mesmo erro. Calma. 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 É que ao vivo é pior, né? Mas... Mas é que dá pra fazer tentando. Uma hora você acerta. Não tem... Tem muito choro isso aqui, né? Tem muito... Muito... Segredo. Volto assim. Isso. A ideia é você levar os pares. Acho que era isso, né? Mas a ideia é você levar os pares. É tipo... Uma vez que você levou um par pra lá. É basicamente o mesmo problema. Só que com menos, né? Então... Você vai levando um par de cada vez. Você consegue... Você consegue resolver o problema. Agora... Agora eu levo esses dois aqui. E pronto. Acho que não temos mais nenhum... Nenhum problema. Nenhum... Pronto. Então é resolvido. Isso aí é um puzzle que não vai cair em prova. Não tem como fazer isso aqui. Talvez ele pode perguntar o mínimo de viagens. Mas é... Cretinício, hein? Só em... Quem for fazer matemática que vai ver essas coisas. Mas enfim. Hora dos faços divertidos. Há muitas variações nesse tipo de enigma. De cruzar o rio. É. Certamente vocês já devem ter visto algum deles, né? Eles aparecem inscritos detados de mais de mil anos. Caramba. Então é um negócio... Cara, o pessoal curte essas coisas bizarras. Ah, tchim, tchim, tchim. Por favor, perdoe minha grosseria. Deixe-me levá-la para a mansão. Todos estão esperando. Todos? Pensei que Lady Talia seria... Fosse a única pessoa, me esperto. Por aqui, por favor. Ok, nem uma sete foi colocada, hein? Então... Tem um barco. Não é um barco. Tinha uma moeda. Uau, pode se imaginar morando em um lugar enorme como esse? Não, uma bagunça para arrumar isso aí. Essa é a mansão, professor? Ok, eu poderia colocar... É, não deu nem tempo de alinhar a tela, mas ele ia ficar... Ele ia ficar meio cortado. Ele tava levando em consideração aquele espacinho entre as telas do DS, né? É gigantesco. Olha só também nessa casa. Certamente, chegamos ao local certo. Mansão Reinhold. Aguarda. Tem uma... O Leighton tem um... Tem um carimbo com a cara dele, assim, apontando. Luke, para você, eu finalmente chegar à mansão Reinhold. Vamos entrar? Sim, senhor. Vamos entrar? Leighton, leighton. Ok. Bem-vindos à mansão Reinhold. Obrigado por vir. Sou Matthew Mordome criado da família Reinhold. Todos o aguardam no primeiro lugar. Mas, esse dia, tem uma mensagem de Lady Dahlia. Ela pediu que você desse uma olhada nesse enigma. Por favor, não fique espantado. Minha senhora tem hábitos excêntricos de vez em quando. Excêntrico é a mesma coisa que maluco, mas... Como uma pessoa rica, você fala excêntrico. Você não fala maluco. Ok. Tente mover... Ah, tá explicando como move o fósforo, né? Você pode girar, você clicar na ponta do fósforo, ou então mexer ele assim, clicando no meio. Ok. Isso aqui vai ser aquela... Dá pra... Pobre vira... Vira lata, não. Vai ser outra coisa. Os fósforos abaixo estão organizados na formato de um cão. Este pobre cãozinho estava estraído com suas coisas quando um carro veio descendo rápido a rua e acabou passando por cima dele. Meu Deus, que terrível. Mova dois fósforos para mudar a imagem de tal forma que mostre o cão após o acidente. Que horror, cara. Todos os animais são uma questão... Todos os enigmas são uma questão de perspectiva. Não assuma que estará olhando para o cão pelos lados quando tiver terminado este. Eu acho que ele não precisava dar essa última dica, esse último parágrafo aqui. Tipo, não, é uma questão de perspectiva. Por quê, né? Porque você olha assim, né? Você pensa, ah, o cachorro aqui de lado e tal, legal. Aí. Você fica pensando assim de lado, você não consegue pensar, putz, como é que eu vou fazer o cachorro depois, né? Mas aí, depois que você... É que eu me ouvisse daqui, eu nunca bem me lembrando. Mas se você pensar... Tipo, não de lado, pensa em outras perspectivas, né? Que nem que ele fala ali em cima. Pensa de cima. Essa é a... Não, tá certo, talvez isso aqui. Aí você pensa que o cachorro tá... Espatifado, ó. Acho que ele vai querer que o coque assim, né? Aí vocês estão vendo aqui o cachorro assim com as patas pro lado, assim, espatifado. Coitado, meu Deus, que horror. Mas vamos lá. Isso deveria fazer. Isso deveria fazer. Outro puzzle salvado. Então tá aí, ó. Desenho ali em cima. Podem ver aqui melhor. O cachorro ali e depois ele morto, cara. Que horror. Que jeito pra começar um jogo de enigmas. O cachorro... O carro amassou o pobre cão. Que isso sirva de lição pra você. Olha no que está à sua volta quando dirigir. E quando estiver na rua também, né? Não só quem tá dirigindo, mas quem tá na rua também tem que prestar atenção. Está absolutamente correto. Deus agradecimento, senhor. Outra vez peço perdão pela sinceridade do pedido. Agora, por favor, por aqui. Não devemos deixar Lady Dali e a companhia esperando. Coitado do vira-lata. Aqui... Ui, rapaz. Acho que eu cliquei em um enigma aqui. Pusaram essas pinturas na parede. É um belo retrato, não é? Posto que aquele ali é o falecido Barão Reinhold. Mas e esse, professor? Quem pode ser essa linda menina? Acho que o Luke não falaria linda menina, mas tudo bem. Outros retratos estão muito próximos um do outro. Então devem ser parentes. Ela provavelmente é a filha do Barão. Exatamente, senhor. Vocês estão olhando para o Tato de Flora, a filha do falecido Barão. Perdão perguntar, mas não pude deixar de notar seu grande interesse pela arte. Poderia levar essa velha moldura com você? Antigamente, ali exibiu a mais maravilhosa das pinturas. Contudo, tudo que eu estou agora foi esse pequeno pedaço. Pegou uma parte de uma pintura! Então, como eu falei, você vai tendo uns minigames que você vai jogando na mala. Então, isso daqui a gente tem que juntar uns pedaços de pintura. Aí, à medida que você vai resolvendo uns puzzles, você ganha mais pedaços. Aí você pode tentar montar mesmo. Não cabe a cabeça literal mesmo, senhor. Ok? Isso aqui é um pedaço de uma pintura antiga? Que interessante! Opa, cliquei de novo. Deu a mesma coisa? Flora Reinhold. Ok, só para isso aqui. Tem uns livros aqui. Deu outra coisa. Estantes e livros parecem quase em todas as paredes aqui. O barão devia ser ávido por leitura. É importante manter a mente afiada, Luke. Por que não dá uma chance a este enigma? De novo ele... Ah, isso aqui me lembra um enigma. Número 10, 30 picaratos... Será que te deixou passar todo... Ah, matemática. Agora sim. Essa aqui é minha praia. Aqui, ó. A, B, C e D são números de um só dígito. As seguintes equações podem ser feitas com esses números. Aí tem aí escrito aí na lousa e tem aí descrito, né? Ah, mas C... Mas enfim. Descubra o valor de cada dígito e informe sua resposta no formato de quatro dígitos A, B, C, D. Ok. Então. Isso aqui é simples, né? Não tem muito segredo, não. Mas você tem que pensar, né? Como é que você vai conseguir uma relação fácil? Você vai pegar esse daqui com três incógnitas? Três letras que você não sabe? Não. A, C, D não. A, B, C não. A, D, I, C e B. Mas esses daqui tudo bem. Vamos, por exemplo, pegar o C e o B aqui. Acho que eu posso escrever, né? Acho que é melhor escrever. Vou colocar aqui... Pera aí. C menos B. Tô no mouse. Então vou ficar horrível mesmo. Igual a B. Aí o que a gente faz, né? Passa o B pro outro lado. Eu sei que vocês... Vocês devem ter ouvido falar esse negócio de passa o B pro outro lado, né? Vocês... Tipo, passa o B pro outro lado, né? Essencialmente o que você tá fazendo? Você tá somando o B dos dois lados. Você mantém a igualdade, mas você soma os dois lados, né? Então aqui C... Menos B mais B é 0B, né? Então nem escreve. Igual a B mais B, 2B. Ok? Isso que é essencialmente passar pro outro lado. Enfim. Achamos aqui. C igual a 2B. Ok. Agora a gente pode trocar esse C e B em algum outro lugar. Depois a gente vê. Temos aqui a primeira igualdade aqui. Ok? Anota ali, guarda no canto. Tá feito. Agora o que a gente tinha também? A gente tem o... A vezes 4 igual a D, né? A vezes 4 igual a D. Então é 4A igual a D. Aqui A vezes 4 ele só... Tá numa anotação diferente, né? 4A igual a D. Ok. Isso aqui. Ah! Aí! O que a gente pode fazer? Sei lá. Por exemplo, a gente pode... Ele falou que cada número é o número de um dígito. Na cada letra é o número de um dígito. A gente pode... Sei lá. Chuta. Se você quiser chutar, né? Você pode... Pode presumir, né? Então... 4A igual a D. Ele falou que são números distintos? Ele não falou, mas a gente vai presumir que é. A, B, C e D são diferentes. Então. 4A igual a D. O A pode ser 1. Aí se for 1... Ah! Se for 0, né? Acho que ele desconsiderou o 0 também, né? Aqui eu tô indo pela simplificação, mas ele na verdade teria que descrever isso aí certinho num... 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 Num problema de prova, né? Pra não ter dúbias, interpretações. Então... O A igual a 1. Se o A for 1, o D é 4. Pode ser? Pode ser? O A é 2. Se o A é 2, o D é 8. Pode ser? Pode. Aí o E é 3. 4 vezes 3 já é 12 e aí já passou, né? Não tem como. Então o A pode ser 1 ou o A igual a 2, né? 1 ou 2. Acho que é mais fácil, sim. Certo? Então vamos pegar uma equação que tem o A lá em cima. Tem ali, ó. Segunda equação. A vezes B igual a C. A vezes B igual a C. Vocês concordam que o A não pode ser 1? Porque se o A for 1, então B igual a C, né? Então ele não falou, mas a gente presume que é diferente. Então B não pode ser igual a C. Então A não é 1? O A é 2. Resolvido. A é 2. D é 8. E agora vamos continuar aqui. 2B igual a C. É, a gente já chegou aqui, ó. Essa segunda equação é igual a A vezes B igual a C, ó. 2 vezes B igual a C. A gente nem precisava ter feito isso aqui, ó. Deve ter feito aqui direto. A igual a 2. Ok, e agora a gente finalmente chega na primeira equação A mais C igual a D. Ah, mas... Nossa, tá uma bagunça isso aqui. E agora eu tenho que colocar o... O tal de poder desenhar com a caneta que é mais fácil. Ah, a gente substitui, né? 2. O C, a gente não sabe. E o D é 8. 2 mais C igual a 8. C é 6, obviamente. Então A é 2. B é... O C é 6. O D é 8. E o C é 2 vezes B. Que é 2 vezes... Que 6 é igual a 2 vezes 3. Então é 2 vezes 3. 2, 3, 6, 8. Ok. Chega. 2, 3, 6, 8. Vamos lá responder aqui. 2, 3, 6, 8. Espero que esteja certo também, né? Bem, aqui é a minha ideia. Ok, está certo. Está certo. Professor, eu resolvi. Essas coisas são fáceis, mas você tem que escrever, né? Não pode ficar só olhando e tentando. Ah, será que é assim? Não tem como. Você tem que escrever, anotar. O que achou do Enigma, Luke? Espero que tenha lhe preparado para outros mais difíceis. Certinho. Tem mais alguma coisa aqui. Que poderia ser isso? Eu estou retratado da família Reinhold. Luke, você é um gênio. O brilho, o ilustre, lança um brilho quente e encantador. E ele tem alguma coisa mais? Por favor, siga em frente. Ah, então. É que aqui, nesse primeiro jogo, toda vez que você clica em alguém, dá essa exclamação, né? No... Nos jogos futuros, quando você clica em alguém que não tem puzzle, ele só fica um... 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 Põe? Faz um põe assim na cabeça dele e ele não te dá puzzle. Oh? Oh? Huh? Huh? Isso. Prazer é tudo. Uh? Ah, não! Luke! Não! Não! Come back! Luke! Ah! 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 Sua Cláudia! Sua Cláudia? Minha doce Cláudia, minha docinha, minha coisinha pelo... Bebê! Maceu! Maceu! Ok, chegou o mordom aí pra apanhada. Minha senhora, o que foi que aconteceu? Minha pequena Cláudia se assustou e ficou... Eu não vou usar agora. Pequena Cláudia se assustou e saiu a corrida. Você não viu ela deixando a sala correndo? Não, eu acho que dá um aviso. Sinto muito mesmo, minha senhora. Ah, você é um inútil. Professor, por acaso, não teria visto o parânio meu bebê? Foi? Seu bebê, madame? Caso se referir àquele gato branco, eu o vi passar por aquela porta agora há pouco. O quê? E você simplesmente ficou parado e deixou-a fugir? Ah, Samuia. Bem, ela é uma gata. E as crianças são animais. São animais, no fim das contas. E animais costumam sair de tempos em tempos em... Ser idiota, ela não é apenas uma gata. Tem um nome e seu nome é Cláudia Reinhold. Meu Deus. Ela foi delicada que simplesmente fica confusa quando estou por perto para confortá-la. Mas eu preciso que encontre a traga Cláudia e eu de volta imediatamente. Sobre seu pequeno problema de herança, Lady Dahlia. Isso pode esperar. Não consegue ver que tem outra coisa para que nos preparamos no momento. Podia tê-la impedido e não fez nada. Então agora tem o dever de encontrar e trazer a Cláudia de volta. Hum, manda a professora procurar uma gata louca. Que atrevimento. Quem você acha que é? Ha, ha, ha. Está tudo bem, Duke. Além do que, talvez Lady Dahlia tenha razão. De fato, deixamos a Cláudia sair correndo. Madame, se nos der licença, temos uma gata para capturar. Obrigada e apresse-se, por favor. Minha Cláudia com uma flor delicada tem mesmo ar de fuma para servir mais para ela. Ai, meu Deus. Confusão, não é uma ação adicionada à lista de coisas para fazer aqui. Então a gata da Lady Dahlia escapou. Procure pela filha em Saint-Mister. Então bem, vamos indo. Antes a gente vai conversar com a galera aqui, né? Tem esse senhor em forma. Ok? Em forma de bola. Dahlia é completamente louca por aquela gata. Presumo que você seja o famoso professor Leighton, certo? Chame-me Gordon. Gordon é o nome. É o irmão do Barão e uma das pessoas que requisitaram seus serviços. Eu gostaria de explicar em detalhes a situação, mas agora é melhor fazer o que a Lady Dahlia disse. E tem uma galinha aqui. Meu nome é Sam. Um seu sobrinho do Barão Reinhold. Meu pai é irmão caçula de Gordon. Ou pelo menos zero. Até, como se diz, bater as botas. Mudando de assunto, então você é o famoso professor Leighton. Hum, pensei que você fosse mais imponente. Bem, esqueça isso. Penso que você não vai se importar se eu lhe der um enigma para resolver, certo? Ele não deverá ser difícil para um homem com a sua habilidade. Se é tão bom quanto dizia, então isso não deverá ser mais do que uma mera distração. Pessoal, tá? Se você tem a fama, né? Os caras quentes vão saco também, então. Então, vamos lá. Ok. Matemática. Opa. Dê, tira esse rascunho aqui que não precisemos, não precisamos agora. Como mostrando o diagrama abaixo, você tem um corte de um círculo. Dentro desse círculo tem um retângulo ABCD, que toca a borda do círculo no ponto D. Supondo que o ponto B está localizado no centro do círculo, qual o comprimento da linha diagonal AC? Ok. Isso aqui é simples, né? Mas vocês têm que ter uma noção de geometria básica, né? Ele quer diagonal AC, mas ele falou que o retângulo, que o ABCD é um retângulo, né? Então, você tem aqui, ângulo reto aqui, tá? Esse aqui está até desenhado aqui, ângulo reto, ângulo reto aqui. Então, esse lado é igual a esse, esse é igual a esse e, consequentemente, essa diagonal é a mesma coisa que essa outra diagonal, certo? E o que que é essa diagonal? Essa diagonal é que nada mais é que o raio dessa sessão circular aqui, né? Que, cujo raio é 10, então, resolvido. Solução. 10. Pronto. Correto! Todo puzzle tem uma resposta, né? Está certo, diagonal AC, tem vez que complementar a diagonal BD, e que é o raio do círculo. Ok. Bem tranquilo, só que você tem que ter a noção de várias coisas, né? É só chegar assim, bater o olho, né? Você tem que fazer, ah, tá, você tem aqui o raio e tal, retângulo, diagonal, são iguais e tal, tudo isso pra resolver um negócio que parece fácil, né? Parece ser verdade, que falou de você, professor. Peço perdão por ter duvidado de você, pelo que parece, você é a pessoa certa pra resolver enigmas. Ha, 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 mas que pena que terá que perder seu tempo em uma dessas ridículas perseguições da gata. Ela não acontece até o momento, sempre que aquela gata foge de lei de Itália, causa a maior confusão. E não adianta tentar argumentar com ela, a melhor coisa de se fazer é sair e encontrar aquela gata. Se você é tão brilhante quanto dizem, então não terá problemas por localizar uma pequena gata, certo? E a mulher, acho que não vai falar nada, né? Será que vai caçar meu gato? Por que você tá aqui ainda, minha pessoa está lá fora só? Você vai encontrar a Itália de uma vez. Ok, tem uma coisa, oh, oh. O ruim é que você fica clicando várias vezes, né, pra tentar caçar as moedas, aí você acaba escapando algumas coisas. Olha, é um enigma escondido aqui, é um enigma escondido no candelabro. 110, a gente pulou no enigma 110. What the hell? No quadro abaixo, peraí. No quadro abaixo estão quatro cubos formados de palitos. Você consegue transformar quatro cubos em três, movendo apenas um palito. Isso aqui é bem legalzinho, eu me lembrei. Eu vi esse negócio, tipo, acho que em um gibi, uma coisa assim. Mas a ideia é bem interessante. Temos aqui, né, quatro cubos aqui. Tem, entre aspas, né, você tá desenhando perspectiva aqui. Você quer transformar em apenas um palito. Aí, o que você vai pensar, né? Tipo, um palito e tal. Bom, esse cubo da frente, você não vai conseguir transformar ele com um palito, né? Esse aqui também não. Aí, só precisa daqui do fundo. Aí, você vê, esse daqui de trás tem quatro palitos formando ali. Esse aqui daqui tem, na verdade, né? Só esse aqui, né? Você tirar esse aqui, sumiu aquele cubo, né? Aí, você faz assim, ó. Gira ele pra cá. Põe ele aqui, ó. Pronto, né? É bem legalzinho, esses aí de perspectiva. É, pra... Pra você ter uma... Raciocínio... 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 A ideia de você ter uma ideia espacial das coisas, né? Às vezes é... Talvez seja difícil pra algumas pessoas ter essa noção espacial, mas... É uma coisa... Interessante de se ter, porque você consegue imaginar, visualizar melhor as coisas. Mas, enfim. Você conseguiu visualizar facilmente os cubos, né? Então, eu sou aqui mesmo. É interessante. Acho que isso daí tem mais a ver com quem é voltado pra exatas, quem é de humanos. Acho que talvez tenha alguma coisa assim. E acho que homens e mulheres também tem... Tem o espacial diferente. Fácil! Agora vamos encontrar mais animais. Ok. Daí de conta, poderia ser outro retrato? Ok. O look só fala as mesmas coisas. Tem um sofá... E... Chega. Vamos caçar o gato. Oh, gato. Professor, lá está ela. Bora, é. Droga, ela está correndo. Não podemos parar agora. Podemos... Vamos começar a perseguição, look. Eita. Cof, cof. Maldição, isso queima. Parece que o motor pifou. Então, essa é Saint Mister, hein? O famoso território do falecido barão Augustus Reinhold. Fico pensando nos tipos de truques que aquele velho botou nessa cidade antes de bater as botas. Ah, leitam-se, o Mauricinho ridículo. Espere só. O tesouro que você procura será meu. Todo meu. Muah! Sua cisada. Vamos ver. Será que tinha algum puzzle aqui que a gente não viu? Pode-se ver o quê? Pode-se ver a vila inteira lá de cima. Tem um lago aqui. Aposto que se acha desse lago, rio lá de fora. Hoje é grande, mas não há muito o que se ver por aqui. Vamos voltando. Esse xarope está aqui ainda. Ah, é você, senhor. Por favor, me chame de Ramon Atin-in-in. Atin-in. Ainda não entendo. Posso ver alguma coisa? Na verdade, sim, Ramon. A gata de Lady Dahlia fugiu de casa. Por acaso, você a viu? Balada do cicláudio. Acho que a vi passar aqui correndo em direção à vila há alguns minutos. Se foi assim, por que ele nem se incomodou em pegar antes de sair correndo? Opa, agora o barco tem uma exclamação aqui. Hã? Olha, tem um buraco naquele barco ali. Ah, professor, acabei de lembrar. Já ouviu falar do enigma do navio que estava afundando? Ah, o Luke também às vezes tem uns enigmas para o professor. Não, verdade. Eu não lembrava dessa parte. Eu só lembrava do professor falando. Ah, vamos ver. SOS, 15 pessoas estão presas num navio que irá afundar em exatos 20 minutos. A única chance de elas sobrevirem é o bot salva-vidas de 5 lugares guardado no navio. Para tornar as coisas ainda piores, a água em torno do navio está apinhada. Apinhada. De tubarões com vendedores de gente. Então, nadar para se salvar está fora de questão. Uma viagem de ida e volta até a ilha mais próxima leva 9 minutos com o bot. Quantas pessoas irão sobreviver para ver terra firme? Ok, isso aqui é, na verdade, é mais perguntinha capciosa, né? Não tem muito... Como é que é? Acho que não tem muita questão de você contar, eu acho. Porque... Vamos tentar. Ele fala que vai afundar em 20 minutos, né? A gente tem tempo total de 20 minutos restantes. A única chance de elas sobreviver é com o bot com 5 lugares por pessoa, por viagem, né? Por viagem, sei lá. Mas, na verdade, tem que ter uma pessoa para levar e para voltar também, né? Vamos pensar que tem um piloto aí de... De bote? Sei lá. Então, na verdade, vai ter uma pessoa e ela vai ficar levando 4 pessoas de cada vez, né? 4, uma volta, uma ida, 4. E ela demora... Ida e volta 9 minutos. Então, ela vai e volta, levou uma... Levou uma leva com 4 pessoas. Tem 4 pessoas na ilha aqui. Deixa eu desenhar a ilha aqui. Ele foi e voltou. 9 minutos. Foi. Mais 4 pessoas. 8. E voltou. Aí ele vai afundar. Vai afundar não. Já foram 18 minutos, né? 9, 9, 18. Então, vai conseguir levar mais 4. Vai ficar com 12 aqui. E 13 com ele, né? Eu acho que é isso. Eu tô pensando que o bot precisa de uma pessoa para levar. Mas a gente não sabe. Se eu colocar 13 e estiver errado. Bom, aí vocês veem como é que funciona quando você errar o puzzle. Quantas pessoas iam sobreviver? Vamos ver. Ah, tá certo. Ixi. Ah, era isso mesmo. Eu esperava que não, que ele conseguisse salvar todo mundo, mas não. Infelizmente, tem o pessoal que vai... Um minuto de silêncio para as duas pessoas que não conseguirem se salvar. Ok. Então, realmente, é isso. Você tem que levar em consideração que tem uma pessoa para levar, né? E voltar e tal. E no final, né? Você não se importa com a viagem porque é só ida. Não precisa voltar, né? Uau, boa resposta, professor. Levei 5 vezes mais tempo para resolvê-lo. Então, um navio afundando. Ok. Vamos caçar o gato lá de novo. Você viu o gato? Deve ser uma coisa. Precisa, não é? Sim, posso ver no seu semblante. Sem blanque. No seu rosto. O livro aberto que você é. Desculpem-me, mas por acaso não viu a legata de lei de Itália passar por aqui alguns minutos atrás? Ah, assassina branca e fofa, certo? Acho que ela goiu para a praça da vila. Isso, ela foi para lá. Certo, obrigado. Nesse skate, todas as perguntas fossem assim, fácil de responder. Tudo bem, então. Vou indo agora. Quem poderia imaginar que ele seria um cara legal? Podemos ir para a praça da vila agora? Claro, vamos indo. Espera aí. Vamos dar uma olhada no que tem... Ah, atrás daquela porta azul. O leito é curioso, hein? Está vendo? Aquela porta azul parece estar entreaberta. Se importa em dar uma olhada dentro. Leito é curioso. Ó, e já cliquei ele direto numa vela ali. Olha aqui, meu garoto. Essa vela apagada me lembrou de um enigma simplesmente fantástico. Mais o enigma do professor Leito. Quantas sobraram? Dez velas estão acesas em uma sala de jantar. Uma forte brisa sopra através da janela, aberta e apaga duas velas. Voltando para verificar as velas depois, você percebe que mais uma vela se foi. Para garantir que mais nenhuma chama se apague, você fecha a janela. Assumindo que o vento não apague mais nenhuma vela. Quantas velas sobraram no final? Ok, isso aqui é mais um... Perguntinha capciosa, né? Que é a ideia de... Pensar... Pensar criticamente, né? Vela... Sobrar vela. O que é sobrar vela, né? Aí você pensa... A verdade, né? Se você deixar a vela acesa, ela vai queimar e vai sumir. Então ela não vai sobrar. Então só aquelas velas que não apagaram... Que você apagou, né? Que o vento apagou que vão sobrar, né? Que vão estar inteiras. Então são duas, mais uma... Três... Três velas que estão... Que sobraram. Ok. Eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui. Eu acho que eu consegui. Isso mesmo. Eu consegui. Bem simplesinho, né? Então... As sete velas que conseguem ficar acesas irão derreter completamente. E as outras únicas que sobrarão são as três que não foram... Que não estavam acesas. Bem tranquilo. Excelente trabalho, meu garoto. Às vezes é importante considerar... Além do, né? Também considerar o óbvio. Concentrar-se apenas nas coisas implícitas pode levar a conclusões erradas. É, isso aí quando você acha que o negócio é mais difícil do que era. E você fica pensando, mirabolando as coisas lá. E no final era tão simples quanto era mesmo, obviamente. Tem mais coisa aqui? Parece que... Tá tudo coberto de pó. Parece que ninguém está trabalhando na loja. Moedinha. Pão e queijo aqui são tudo menos frescos. Ah. Tudo aqui está coberto de pó. Por quê? Oh, cadeira. Algo aqui que achei bastante encantador dessa cadeira. Ah, me fez lembrar o duque. Já ouviu falar deste aqui antes. Deste enigma, né? Mais uma enigmazinha do... Professor... Tchau, 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 tchau.